Olá crianças, bom dia para vocês. E aí, como vocês estão? Estamos aqui hoje para fazer a nossa rodinha. Quem sabe que dia da semana é hoje? Vocês lembram? Hoje é quinta-feira, dia 9 do mês de abril. Vamos bater 9 palminhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, galerinha. Olha só quem vai saber aparecer na nossa rodinha hoje. Os coelhinhos. Alguém sabe por que eles vieram? Ah, sabe por que eles vieram? Por causa da Páscoa, né? Essa semana nós iremos comemorar a Páscoa. Então, os coelhinhos vieram para cá para cantar junto com a gente. Vamos lá, galerinha? Então, vamos lá? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, orelhas bem grandes. Eu sou coelhinho, sou muito assustado. Porém, sou burloso por uma cenoura. Já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Dormi o cambalhota, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo. Tão grande ela era. Fiquei barrigudo. Olha só o tanto de coelhinho. E eles trouxeram ovos da Páscoa. Olha lá. O ovinho da Páscoa aqui. Olha o ovo aqui. Um trovinho da Páscoa. Que legal, né, crianças? E agora, peguem uma folhinha, que eu vou escolher o nome de alguns coleguinhas para a gente poder trabalhar esse nominho. Vamos lá? Quem será? Olha só o coleguinha de hoje. O Miguel. Então, o Miguel vai pegar uma folhinha na casa dele e vai treinar as letrinhas do nome dele. Vamos lá, Miguel? Vamos fazer o M de mamãe, o I de indizinho, o G de gatinho, o U de uva, o E de elefante e o L de leão. Então, você vai tentar traçar as letrinhas do seu nominho na sua casa. Bem bonito, tá bom, Miguel? Beijos pro Miguel. E agora, quem será? Maria Helena. Olha só, galerinha. Que legal. Olha quantas letras tem o nome da Maria Helena. Ela vai pegar a folhinha e vai treinar a escrita do nome dela bem bonito em casa, ok? O M de maracujá, o A da abelhinha, o L do rio, o I de indizinho, o A de abelhinha. Vai escrever Maria. Depois, ela vai fazer o outro nomezinho dela, o Helena. O H de helicóptero, o E de elefante, o N de lua. Olha, outro E de elefante. O N de navio e o A de abelhinha. Vem, Maria Helena, treina seu nome bem bonito. Beijos pra Maria Helena. E agora, qual palavrinha será? O João Pedro. O João Pedro vai pegar uma folhinha em casa e vai tentar escrever o nome dele bem bonito. Viu, João Pedro? Vai fazer o J de chacaré, o O de ovo, o A de abelhinha. Outro O de ovo no nome do João Pedro. E agora, P de peixe, o E de elefante, o D de dedinho, o L de ratinho e o O de ovo. Muito bem. O João Pedro vai caprichar também na casa dele. Vai tentar traçar o mesmo nome bem bonito, tá bom? Então, a tia deixa aqui pra vocês um abraço bem apertado. Desejo uma feliz Páscoa pra todos vocês. Tudo de bom pra vocês. Beijo, galerinha.